Cantora Beatrice Ribeiro Sim, virou fogo Agora não vou ter Ouvi mais antes Em humor ou sobre Escreve Vai canal de Youtube Ok, Beatrice Ribeiro Que tá da lá Doeis a ferocidade Diau ante Sipta Gisangita Males Tutu Atu Kutepana Pagiku Kau Se Puna Mimangui Pena Semua Kata Mereka Pena Kutala Dibu Takasita Dibu 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 Amém. 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 Amém.